E aí, pai? Gostou do pré-treino? Fala aí. Demi, eu tô mais sumar não. Tá louco, mano. Mataram os caras ontem. O cara chegou na balada. Pera aí, não, não. Tá com nós ou não tá em 2019? Opa, focado. Focado. Não, não. O que? O jeito que o Tom ficou ontem no bairro, o cara tomou isso antes de ir pra balada, o cara tava 10 horas da manhã ligado, mano. Eu não quero. Não, e aí? Eu quero dormir essa noite. Tá louco. Eu quero dormir, eu não vou nada. Eu fui dormir quase no dia. Tá louco, viado. Vai ou não vai? Não vai, não vai. É, o Ruiba, você vai. Não, não. Tá com nós em 2019 ou não tá? Ele não quer que eu durma hoje. Não, você não vai dormir hoje, de qualquer jeito. Um pra cada um, um pra cada um. Não, um pra não. Não, um pra não. Eu não sei o que isso não, botei na mão, pô. Não, botei na mão, pô. Não, velho, não. Eu não vou treinar, não. Fala a brisa da felicidade. Mano, o bagulho é louco, velho. Não, se for, mano. Mano, não é droga, não, velho. Eu sei que não é, eu sei que é treino. Não, pode, pode. Mas não dá, não. Tá com nós em 2019. Não vou treinar, não, mano. Eu não, ó, pessoal, eu não vou treinar, pega a visão. Hoje eu não vou, não. Só um, só um. Eu já sou ligado no 320, não dá? Ele vai tomar outro, velho. Vai ter que ter tomado ele outro, que ela tava meio dormindo. Eu não vou treinar. Vai negar a voz? Não, eu vou. Vai ficar devendo. Vai ficar devendo. Vai ficar marcado no canal e depois tá fudido. Vai ser do outro, né? Um shape inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer. Foi sacrifício, love story. A balada, cheguei com minha regata. A balada. Estamos gravando um videozinho para a Dragon Farma. Ela vai parar a academia. As mohas vêm tudo de blusa, calça. Nós com o frio e ela tá como? Olha lá. Dançando aí no meio da avenida de... De biquíni. Estamos indo treinar agora, rapaziada. Gravando um videozinho para a Dragon Farma. Depois acompanha. Pré-treino bucho. Dei pré-treino para ela também. Vamos deixar o labiruco. Carro elétrico, mas aí paga isso aqui? Abastecendo, põe uma moedinha aqui, ó. Tem moedinha aí? E dá para andar o dia... Pô, aquele é Panameira que não é só vermelha elétrica ou não? Não, não é. A outra é. A outra é elétrica. Que outra? Aquela não. A outra que está chegando em 2019 agora. Que ele vai comprar? É. Os caras estão ruins, né, rapaz? Nós estamos como? Nós estamos de diesel ainda. E aí, como é que funciona aqui? Põe a moedinha, põe o cartão. Aqui o caso do credit card. Leitor de cartão. Está enjoado, hein, pô. E faz o negócio. Depois do treino, estamos como? Suquinho de abacaxi... Não, suquinho de laranja. E aí, pai, sentiu o pré-treino? Moço, bateu esquisito agora o pré-treino, cara. Bateu esquisito? Não! Uma larica que eu vou te falar, mano. Fumou? Nossa, mano. E aí, filha? Sai do celular. Comer. Pô, lógico. Está doido? Suquinho, vale-vip. Nada. Você está doido. Ó, está 9 e 4. Estamos juntos. Chegamos juntos. Ele não está na brisa. Está na larica. Olha o nosso aqui. Está como, mano? Pega a visão do bagulho, velho. Mas está como aqui, ó. Picanhazinha no queijo. Faltou uma guarnição, né? Um arrozinho. Vou pedir. O negócio está falando mais que o homem da cobra, velho. Tira o olho. Tira o olho. Olha, você roubou de mim e eu vou levar de mim. Tira. Olha, quando os caras... Tira o olho, tira o olho, tira o olho. Caralho, eu passo uns dois dias fora. Olha como fica, velho. Olha a bagunça. Sem arroz. Os caras passando fome. Os caras não fazem arroz, não, né, velho? Faz nada. Faz nada, caralho. Estou agora adorando de casa mesmo, ó. Vem, Rafael. Dois dias, assim, vim pra cá, ó. Caralho, velho. Olha isso. Mais uma vez, estamos aqui no mercado. Passam dois dias fora. Os caras não cozinham, não fazem uma compra, não compram arroz, não compram um frango. O Big Brother já começa a treta das casas, ó. Então, coloquei aqui no mercado o mini preço. Vim comprar frango. Mano, o frango tá meio estranho, velho. Pega a visão do frango ali. Parece que é de... No Natal, velho. Pega a visão, ó. A visão do frango, velho. O cara tá fazendo ali agora. Mano, o frango parece que é de semana passada, velho. O que tá fazendo agora? O que tá fazendo agora? Peguei água, peguei frango, peguei semola, peguei cenoura, mas aí o cara me lançou a décima. Mano, bolacha marisena, manteiga, açúcar, café, queijo Pensa num restaurante que tá sempre cheio Segunda vez que a gente tá vindo aqui, que eu tô vindo aqui nesse restaurante Comida madeira, parece Não, mas tem... Ô, por que esse restaurante é sempre cheio, velho? É o quê? Sempre tá cheio Ah, brasileiro, né? Brasileiro o bagulho, né? Ô, o bagulho tá sempre cheio, hein, pai Caralho, velho, neguinho tá como? Só no Jets aí, pai Segunda vez, né? Eu vi algum comentário, tipo Toguro tá em Portugal, só comendo comida brasileira, pá, bá, bá Mano, eu sempre... Quando tô, tô comendo portuguesa também Tem que comer o pastel do Ben aí, pai Me leva lá Vamos hoje Hoje? Dá pra comer depois do treino Não, pós treino eu tenho sushi lá, grátis pra nós Parceria? É, sushi, pai Como é isso, não? Come peixe cru, velho? Você é doido Come não? Sushi não come não? Coma, mas algumas coisas Algumas coisas, ó, eu como é tudo, pai Já deu uma brisa já, porra nenhuma É, já trocou de novo Eu não queria pegar Falou que agora já tá na pegada lá, ó Tá na pegada Esse cara tá como, velho? Temos aí, ó Pre-treinozinho da Drago Mr. Vance Eu não misturei as doses, pô, não vendo? Já tá como, pega um pouquinho A pegada também tá no corre aí, na Ato Tudo ruim O que aconteceu aquele dia que você vai pre-treino a dentro da balada? Você é louco Abascazo Escoço tremendo, escoço Foi de cantinho, como? Suando, né? Marinho Caralho, sua pupila já tá dilatada, velho Olha isso Parece que você furgou uma Olha isso É o Jack, mano? É o Jack, mano Tá bom, vai Nossa Finalizamos o treino Vejamos aqui pro futebol, velho Nossa, cansei pra caralho Faz tempo que eu não jogo bola Última vez que eu joguei bola Foi pro campeonato da faculdade, né? Na minha faculdade pública ainda Fazer a Interfatec Quem faz o Fatec aí Faculdade Pública de São Paulo Tecnológico, mano Mas era bom, velho Meu time até foi campeão Ensino médio também Agora eu tô mais pra técnica Que pra um jogador, mano Lembrando que Mas é formado com ação física, né? Aí vai ter alguém no comentário Pô, será que é isso? Sabia que tu viria falar isso Mas posso Ser técnico Pode ser preparador físico Jogador de futebol Basta querer Basta correr atrás E aí, ó Os caras tão mortos ali, ó Pega a visão Vem lá, tem fome, velho Fome Nunca viu bola na vida Fome Terrou vários bagulhos Fácil ali, ó Não tocou Não tocou Ficou ali tentando fazer Sei lá o que, velho Sei que ele tava tentando fazer Mas é isso aí Fiz até gol, pai Tamo junto Bora comer alguma coisa Tô com fome Tô até babando Um, dois Nem me viu Já subiu na neblina Os caras, parça Bora comer Treinamos Jogamos bola Bilado e fominha Agora Tem que descontar a fome aqui Comendo proteína Bora, bora Tamo com nós aí, ó E então Bora, calhoseira Tudo nosso 2019 é nosso ou não é? 2019 é nosso Ideia é só para Tá com nós Relaxa Nem faz Os caras tamo aqui No Wikidash Sushi Aqui é sushi Fala, né? Sushi Não é sushi Tá ligado? É sushi Não é sushi, velho Toma com sushi É sushi Vamos, vem com a gente aí Parça Antes de pedir comida Vai pedir Wi-Fi Lógico Caralho, vamos socializar com nós aqui Com os parça Mas Demorou Demorou? Isso mesmo? Todo mundo Você vai falar então? Algum telefone Sushi Aqui, velho Mas tem até um peixe inteiro aqui E esse peixe aqui a cabeça? Esse é o salmonete Não, esse é só o enfeito Ah, tem até o enfeito aqui E aqui tem quantos tipos de peixe aqui? De salmão? Tem a barriga de atum Que é o dourou Barriga de atum Atum, salmão Lírio Dourada Barriga de salmão E salmonete Barriga de salmão Não é salmão isso? É salmão, mas é a par da barriga É a mais melhor? É, é a mais gorda É a mais melhor Mas melhor não Falei, é melhor Mas melhor tá errado Ah tá? Isso também, pai? Caralho Vendo aqui Estamos comendo Quero ver a conta Quem vai pagar Quero ver a conta disso aí Dá pra trocar Dá pra trocar a conta aqui Pra um treino amanhã Eu te treinar Personal, né, pai? Hora do personal Vai quebrar a caça, velho? Vai quebrar a caça, velho? Vai quebrar a caça Vai quebrar a caça Caralho 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 Vai quebrar a caça Eita Caralho 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 Com moral, hein Olha aí, ó Manda pro Tadala O dono do Japa vai fazer Você limpar isso aí Faz sujeira Que tá fazendo aí Caralho Olha, fala pro Tadala Não faz isso aí Agora que eu vi Eu achei que Bateu numa visita Então, aí pro sucesso 2019 Eee, briguzão Eee, o cara tá com isso Shape 2019 Vem com a gente Vem cá 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 Tão aí Shape 2019 Tá ligado, né, pai Shape é dinheiro Shape é o primeiro Shape é o primeiro Quanto que é isso aí? Vem cá Vem cá Vem cá Bateu, lá Cadê o seu copo? Quanto que é essa parada ali, pai? Uns 200 Pô, não trouxe cartão não, véi Como é que nós vamos pagar isso aí? É, mas nós damos um treino pra ele Fazer um treino Tem mais louça aí pra lá Tem louça aí Manda atrás de um queijo Pra botar do sujo Queijo pra botar do sujo A roda da casa caída Que é graçosa Eu não bebo Mas falou 200 euros Pode pôr aí, pai Pode encher Pode encher até o Bota o ventão Bota o ventão Bota até Bota até chorinho, pai Bota 10, né? Bota o chorinho aí, ó Pô, os caras tá com a coma aí, véi Terceira garrafa já, véi Ainda bem que é barato, né, pai? Bota o jeito Fala que é barato Mano, você é foda esquema, caralho Eu fui em Barcelona, véi Cara, você também, isso é mais barato É, é mais caro que as outras É a mesma É outra gama É assim, a primeira com uma Mas você estudou pra falar isso? A gama de entrada Que é a A Brook Depois foi a Blanc de Blanc E agora é a Ruinar Rosé É outra? É uma gama igual a Blanc de Blanc Porém ela é Rosé Você aprendeu? Como é que foi? Pô Com a vida, né, pai? Faquinho de pirata, ó Agora vai pra rapaziada de filmar, hein Vai? Vai abrir e dá o telefone desse lado de cá Ó, o Toguro vai abrir, né? Mas tem que me ensinar, véi Claro, ó Assim, ó Vai fazer o seguinte, mano Fazer a propaganda aqui, ó Ikidashi, né? Aí, ó Mete aqui o guardanapo, aqui Pra rolar não voar Cara, eu tô doidão já, eu acho Doido pra trás? Não, não Dá pra você falar isso, eu acho Aí, mano, é o seguinte, ó Você não tem certeza Aqui, ó A garrafa tem uma linha, tá ligado? Aí você vai pegar aqui, ó Colocar o dedo aqui na garrafa Segurar aqui o... Pra não voar Aí tu vai pegar o copo Não, não, vai com a faca Não, vai com a faca ou com o copo? Vai com a faca A faca Então pronto Você vai pegar a faca E vai bater Trinta grau Aqui, ó Trinta grau Até você sentir que encaixou Tem uma régua aí pro copo lá? Não, não, não Senti que encaixou Quando você sentiu que encaixou Você puxa ela Aqui, cinco centímetros E bate Seco Tipo cortar a garganta de lado É Então é aqui, ó Na linha Na linha Não, pera aí, negu Pera aí que eu vou te... Mas isso aqui não vai fazer não, tá? Não, não Não, não Isso vai pra isso, pô Esse é um sábio Sábio francês Aqui, ó Caralho, mano Tem isso também Claro, pô Tem Mas isso aqui funciona Nas garrafas de cinco real Não funciona É só garrafa francesa, mano Ah, viada Então pra eu pagar de pato Tem que comprar na França Levar pro Brasil Não, abre o meu Xandou O Vivo Glicol no Brasil, viada A Xandou é 30 conto, não? Mas ela abre no Brasil, tá vendo? A Xandou abre Olha minha viada Taipava? Ah, é cerveja Eu dou um sushi Colamos aqui Pulamos pra cada garrafa Quanto custa o... Isso aqui? Então Na guerra não, pai Não, isso aqui é modesto Nossa, aqui é de 70 pau 70 pau Em cada garrafa 120 120 Ah, 120 120 120 120 a 220 euros Euros, né? Mas há quantos anos não era assim? Como a... Ah, então Eu e o Honorá Estamos aqui há 15 anos Aqui em Portugal Fazendo a história aqui E... Veio do Brasil com dinheiro pra caralho Você, né? Não, viemos do Brasil Sem nada Sem nada Trabalhando Lavando louça Pelo menos eu comecei aquilo Eu vim aqui já Trabalhando Porque eu já trabalhava no Brasil Eu fiquei desempregado E pronto Começamos aqui Fazer a nossa história Vivemos Oportunidade Trabalhar E... Nesse momento, galera Resumindo Eu vi uma Uma oportunidade De puxar uma motivação pra vocês Que eu vejo muita gente Que me segue na rua Na faculdade Até mesmo Nos treinos Que não acredita no potencial Acredita que nunca vai ser Nunca vai ter E desse não acreditar Acaba criando monstros, né? Monstros que criticam os outros Monstros que Acaba fazendo coisas erradas E o intuito do canal aqui Trazer um lado motivacional Um lado que você pode ter Porque eu vim do zero E porra Os caras vêm do zero negativo E hoje estão na Europa Graças aí Nenhum momento Falou em custo Aí abriu garrafa de Trezentos euros Aí sei lá quanto tem dinheiro Eu queria pedir Três dicas pra cada um De como Sair do zero Do anonimato Você morava onde? Interior de São Paulo Interior de São Paulo Interior de São Paulo Onde era que eu abriu Onde era? Onde era? Onde era o lugar do Zico É, mas eu morava lá No Fizinho, né? Fala o bairro aí Que a molecada vai ver Eu morava na Vila Real, pô Vila Real A galera lá da Vila Real Então eu ia pedir Três dicas pra você De como sair do zero E ser um cara Não digo rico Porque Às vezes aqui pode ser Vai sair de um cara do zero E ter uma condição de Compartilhar Esse momento com os amigos Aqui na Europa Tá de Panameira, hein, pai? Tem que dar uma dica legal Que até eu vou seguir Eu acho que a pessoa Tem que ser Humilde em primeiro lugar Em tudo Eu conheci ele já há anos Humildade São todas as pessoas Em Portugal Que estão fazendo nome aqui Parcero Graças a Deus Temos um sucesso bom aqui Primeiro lugar É humildade E depois Força e coragem Força e coragem Resume aí, pai Resumindo É isso que o Honorato falou É humildade Sempre E, meu E muita força de vontade É acordar todo dia cedo E fazer Você vai acordar hoje Três horas da manhã? Três horas Agora é três horas da manhã Parceiro Vamos amanhã acordar cedo Dar um treino Que você falou Que vai treinar Vai pra Sevilha mesmo? Pra Sevilha, caralho Caralho Já tá gravado, hein? Pra Sevilha E Se rolar A gente vai pra Bali Já falei com o meu mestre lá Tailândia Tailândia, caralho Foda-se Cara, mas você não falou as três dicas, pai Você falou As três dicas é Humildade sempre Força de vontade E acreditar Porque se você acreditar Você consegue chegar lá Eu acreditei Eu acreditei O Honorato acreditou E tamo junto aqui hoje Você já foi sushi man? É sushi man hoje? Já fui lavador de prato Já fui lavador de prato Hoje Tem o meu O meu restaurante em Lisboa No Porto Fala o nome aí pra galera seguir Ikidashi Taberna japonesa Ikidashi Tem Instagram pelo menos? Tem Ikidashi Taberna japonesa E o Rota 94 Que é o A referência Você saiu do que? Não foi pra onde? Ah, eu fui em todo lado Eu Quem sabe tem que vir aqui em Portugal E conhecer a gente O Rota 94 O CC Laude O Mokusai O Honorato Sushi Ikidashi E o outro é como? É tanto o negócio É só o Rota 94 No Google Maps Que chega lá É só colocar o Honorato O Aguinaldo Ferreira Vai chegar até nós Quem sabe onde está fazendo o livro aí? Como que é? Um livro Um livro de 15 anos em Portugal Você vai mandar pro Brasil pra eu ler? Com certeza Um livro que vai resumir Uma história de 15 anos na Europa Contar um pouco da história De receitas E um livro de incentivo Pra quem está começando E vou estar Motivando o pessoal E vou colocar alguns amigos Na fita do livro Posso estar na parte minha? Com certeza Caralho Controvição pra você lá Você gera um tema pra mim? Com certeza E com o Tadala Chama o Tadala Aquele viado do caralho Tadala ostenta as facas Tadala ostenta a faca cega Mano, eu cheguei aqui O cara falou Tadala ostenta a faca de... Faca cega Faca cega O cara pega uma faca E corta isso aqui Mas é isso aí rapaziada Tamo junto Um momento de motivação Pra vocês aí Você que não acredita Você que não tem fé Olha os moleque aí Comemorando Com garrafa de 100 euros 150 É nóis